10 horas e 59 minutos, vamos esperar mais um pouquinho Vamos ver, vamos ver, vamos ver A cara do criminoso Olha só a cara do criminoso Eita, hein Vai lá, vai dar 11 horas, não? 11 horas 11 horas de pausa concluída Agora a gente pode enfiar o cartãozinho Santos, é nóis Olha o horário que a gente parou ontem O cartão tá dentro, né? Agora a gente coloca na... Na cruzinha, horário de trabalho Essa é a nossa caixa preta de bordo Tamo junto, galera Canal Clandestino Channel, diretamente da Terra da Rainha Tios e Nessas Feias Nova Lobra Márcia Tamo junto Como sempre Hoje vamos fazer aquele... Aqui no supermercado básico Aí queria mostrar um negócio legal pra vocês Deixa eu virar aqui, ó O encaixe aqui da câmera Que eu prego ela aqui no... Aí, aí Fica de boa aí Olha só o presente que chegou pro canal Da Amazon Olha lá que legal, ó Quando eu abri a caixa Fui lá pegar Foi um presente, né? Mas a identidade do presenteador Tem que ficar em segredo Obviamente Porque o presenteador Que deu o presente não quer ser revelado Então A gente vai respeitar a vontade do presenteador E vamos abrir Quando eu abri a caixa Eu tava falando, né? Sai daí, Durex Aí, oi Aí ela aí, ó Quando eu abri a caixa Que eu olhei assim Falei assim Ué Que que eu comprou essa? Aí eu me toquei Que eu tô bem desatualizado, né? Na questão da tecnologia, né? Das câmeras Que eu nunca tinha visto Essas daqui Pra mim Pequenininha desse jeito aqui, ó É a primeira vez que eu vejo, né? Que a minha era Aquela normal, né? Que a que eu usava Ainda era a 3 ainda, né? Aquela 3 Hero Plus, né? Acho que já Deveria ter aí uns Bicho, acho que uns 6 5, 6 anos já, né? Ou mais, né? Ah, coitada já O que ela tinha que fazer Ela fez, né? Mas essa aqui Eu nunca tinha visto Ela, né? Desse modelo aqui, né? Que é a Session Hero 5 Session Aí eu corri na internet Pra ver, né? Porque eu fiquei Falei assim Pô Que mundo que eu tô vivendo? As imagens O negócio é a mesma coisa Ela grava em 4K, né? Aí, ó Tá até escrito, ó Isso vai focalizar Ela vai na água Vai Anda sozinha Faz café Faz cappuccino Quando você for dormir Ela solta a canção De ninar, né? Tipo assim Pra te tranquilizar E tudo mais Faz outras paradas Legal Igual a outra Praticamente Com a resolução Maior, né? E a única diferença Que eu vi É que ela não Ela não tem a cover Parece É igual aquela outra Que tinha a caixinha Pra colocar lá dentro E fechar Essa aqui só tem um suporte Por fora E não tem bateria A bateria dela é interna Tipo Se por acaso A bateria Não der Foi aí Eu vi os conselhos De quem já tem dela E sinceramente Não vi Grande diferença Na comparação Das imagens A imagem dela é muito boa Se por acaso A bateria dela não der Dizem que grava Até duas horas Se por acaso A bateria dela não der O pessoal usa Aquele power pack Que é aquele Que é aquela paradinha Que a gente coloca No celular, né? Pra carregar a bateria Do celular Pessoalizado É, eu tô abrindo agora Na frente de vocês Tirando a virgindade Aí dela Olha o tamanzinho Olha o tamanho da perebita É um quadradinhozinho Legal, legal Legal Tá aí Agora a gente pode voltar Com os vídeos Pra deixar vocês tontos De novo Aí vem o adesivinho Da GoPro E acho que as mesmas paradas Aqui é o negócio Pra pregar no capacete É a mesma merda Mesma coisa Tá aí os negocinho Pra pregar As barras Pra pregar O cabo USB As informações Garantia E tudo mais E o que interessa Pra gente É isso daqui Presente pra você Aí do canal Dá um pra mim Que Os vídeos vão pro canal Aqui vão pra minha E o salário Achei muito engraçado É muito pequena Deixa eu tirar lá daqui Pra ver Pronto Agora sim Agora já funciona É melhor Olha aí Massa Massa Vamos ver se eu acho Uma proteção Pra cobrir esse vidro Dela aqui Por fora Pra proteger mais Porque eu já joguei Ela no chão Se tivesse caído Por cima do caminhão Aí sim Ia ficar melhor ainda Bom Vamos começar a trabalhar Aqui estamos Na cidade de Tom Bridgewell Resolvi passar por aqui Pra economizar Quilômetro Não é tão Não que seja Muito melhor Mas São 30 20 milhas a menos E por lá Pela rodovia Fazendo o giro Todo em volta Dava 90 Acho que 20 milhas a mais 70 e 90 Alguma coisa assim Tinha mais a seta De vez em quando É bom dar Só de vez em quando E aqui joga a gente Por dentro da cidadezinha Bom que Tem aí Umas imagens Diferentes E pra vocês E apesar que eu gosto Também Tipo lá Vou dar que eu curto Paisagem diferente Dentro das Corrutelas Da vida Tem que pegar Aquela indicação lá Lewis A 26 Direção Seaford E o centrinho da cidade Creio eu que tá aqui A esquerda Coloquei a câmera nova Já pra Pra ir carregando Depois a gente faz os testes Pra ver como é que ela fica Como é que é as imagens dela E tudo mais Ainda falta o problema do Do computador ainda Pra ser resolvido Mas se devagarzinho A gente vai ajeitando tudo Pra deixar a novela Pra macho Top 100% A gente vai ajeitando tudo É, o centro histórico deles é aqui mesmo, aqui à esquerda, porque eu também tô passando por fora. Dá pra ver as ruínas ali com as lojas, tudo ali dentro ali. Massa! Downbreach! Downbreach! saindo de dentro da cidade agora a gente enfia no meio do mato A26 vamos ver aqui as indicações delas acho que nessa A26 tem que tocar até Eastburn mas é o que parece essa ponte que eu passei ali atrás bolinha, pauzinho bolinha, pauzinho esse aqui é o Jimmy pronto não, acho que é diferente lembre-se e a minha acho que é 18V, é 265V 55V, 18V acho que cada um 140V cada ah, isso é bom sim, eu tenho que comprar dois também para colocar no rear porque o próximo mês eu tenho que fazer meu MOT ah, sim, eu tenho que ver eu tenho que ver 140V é 17V para cada um é bom não é caro não é caro claro, claro claro tudo bem tchau 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 olha só onde esse cara parou aí tchau 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 Tá sempre lá em casa, viu? Vai sempre lá filar a bola, eu, velho. Valeu. Então, se eu não queria os pneus do carro dele, mas o pneu do carro dele é grande demais, né? Muito largo. Ele tem aquela Volkswagen Touregg. O bicho tem cada rodona desse tamanho, né? Então, não cabe no meu, né? E eu tenho que comprar duas rodas lá pra pôr no meu. Dois pneus, né? Dois pneus pra pôr no meu, porque mês que vem tem que fazer a revisão anual. E os de trás já tá, já tá baixo, já, né? E eu vi que cada uma custava R$100, R$150, R$140, R$150 cada pneu. Ia dar uns R$300 pilão, né? Os dois, né? E eles acabam de falar pra mim agora que cachou uns esquemas aí, não sei da onde. E o cara vende R$70 cada uma, né? E entrega até em casa os pneus. O véio é inglês, mas é cheio da nossa maracutaia. Aí, se eu quisesse, é pra mim mandar os dados pra ele lá, a medida da roda, do pneu, né? Porque aí ele vê lá se o cara tem lado também e compra pra mim, né? Porque pra mim eu já troco também. Aí fica 100%. Vou ter que trocar o farol, a lâmpada do farol, né? Que eu coloquei LED. E é um mole, essas aqui, ó. E a luz que eu coloquei é forte demais, né? O LED, ela é muito forte, né? Não que eles colocam a máquina lá na... Pra medir lá a intensidade da luz, não passa, né? Então tem que trocar os pneus e trocar as lâmpadas do farol, né? E a revisão aqui é anual, né? Lá na Itália é a cada dois anos, né? Pra veículos leves, né? Carro, né? Até três toneladas e meia, até um ano. Ah, dois anos, desculpa. Aqui não, aqui é anual. Aqui todo ano o cara tem que ir lá e fazer a revisão, né? Controle lá, obrigatório. A gente chama de emoltino. Emolvi. Na Itália eles chamam de talhando. Não, nem talhando. Mentira. Na Itália eles chamam de revisão. Até pra escapar o farol por quê? Chama de revisão mesmo. Revisione. O que eles dão a etapa que escaparam pra mim? O que foi? O que tem de errado aí que eu não tô vendo? Começando a chover agora. Sai lá de cima, o clima tá de um jeito, chega aqui embaixo e tá de outro. Passou por umas estradas massa aí pra trás, aí. Cheio de curva. Isso aqui de moda deve ser um divertimento pra caramba, né? Vai ser bem divertido. Falta aí seis milhas e... Seis milhas, né? Quase dez quilômetros. Aperta agora. Vamos lá. E aí As áreas bem rurais Tem muita casa A tranquilidade da roça A tranquilidade da roça O que falta é só essas estradinhas Tem lugar que é tão apertado Que tomar cuidado a gente perde retrovisor Outra coisa que eu percebi também É que nessa rede de supermercados Eles não tem caminhão pequeno Truque Eu vi nos outros aí Eles tem, mas no Morrison Eles não tem Pelo menos até hoje eu não vi nenhum Só carreta Lá na Itália tinha muitos mercados Aqui não tinha como entrar carreta Então tinha muitos caminhões em truque Os três eixos, dois eixos Aquelas pequenininhas mesmo tinham Vai levar lá as mercadorias Naquelas bimboquinhas bem pequenininhas Então ia aqui as lá Aqui não tem O prédio é muito estranho Ele é muito louco ali Ferryport Seaford Minha deve estar perto da costa já Não sei se aquilo ali vai ser uma estação Tem que sair aqui Tem que sair aqui Perto de Munique Acho que vai ser uma estação aqui lá Sei lá Só que era tipo uma spa Uma cúpula grandona E É cheio de piscina dentro Piscina de onda Com coqueiro Com tudo, né Areia Mesma coisa, o cara tá na praia Só que é fechado Essa cúpula enorme Grande, grande pra caramba E tem essa Sauna Área esportiva Um monte de coisa, né Bem legal mesmo o negócio Umas piscinas que vai pra fora Fica na parte esté, né Lá de fora ali Tipo Tem as portas de vidro Você pega dentro da água E vai lá pra fora, né Tipo quando tá frio Bem frio mesmo A piscina é aquecida Você fica lá fora, né Aí vê aquele vaporzão subindo Bem legal Próxima rotatória agora Aqui a Esquerda Bom, agora sim Agora estamos chegando Pra gente encerrar o vídeo Onde que eles estão aqui O mar tá bem aqui do lado Aqui, né Dá pra aviar Olha o supermercado aí Supermercado eu já vi Vamos ver Hum, acho que já errei Não, aqui é o posto, né Como é que é Essa aqui Que eu não entendi Station Station Approach Uai, ali o que que era Ali não era o supermercado Ali era só o poço, né Como é que é Como é que é essa parada Aqui agora Como é que é esse negócio aqui Eu não tô entendendo O posto é de lá O supermercado é de cá Tia, sai fora aí, tia Tia, sai fora aí 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 Bom, tá aqui, agora cadê o portão de entrada? Vou quebrar aqui pra ver, se é aqui, achamos, minha manobra é ao contrário. Vamos lá, buzina lá, tocar a campanha, Deus, a praia lá na frente, só que tá aquele clima bem massa, né, que não dá pra ver direito. Vamos ver se nós colocamos esse caminhão lá dentro. Vamos tentar, né? Olha, é a visual, né, boa demais, né? Visual que não dá pra ver nada. Olha lá, clandestina, meu querido, manobra do clã clã. Subindo cima da calçada. Aí sim, eu gostei do jeito aí, ó. Galera, como sempre, curtiu, né? Já sabe, aquele like. Violento. Pra fortalecer a amizade. Vou dar só uma puxadinha pra frente, mas não precisaria, não. Não é só pra deixar ele mais, mais retinho ali dentro da faixa deles ali. Mas já tava entrando 100%. Quando eu vou ao contrário, é nóis ídios, é também da terra da tia Beth. Da tia Beth. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deu. Pronto. Beijo. Quanto tempo de manobra? Dois minutos. Beijo na bunda, até a próxima e fumo, ó. Beijo na bunda, até a próxima e fumo.